South City, grafite, insiste, insiste Eu sou a moça, que possui sua sopa Eu sou a moça, que te torna de almoçar Eu sou a moça, que possui sua sopa Eu sou a moça, que possui sua sopa Pega no me toca, sigo no caminho, conduzindo pela tropa Eu sou o que toca, no cajado sou Quando coro comem, comem comendo amor Era Deus e Tiago na terra do sol, menino na rua, silencioso Frente a frente, tete a tete, cara cajá, cara cajá Batuca, conga, 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 batuca da longa Batuca, lenga, 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 batuca da longa O louva a Deus, ali dos braços, são como rocha Eu me lembro de Graubé Rocha, ensino ouvindo a rocha Eu sou a moça, que possui sua sopa Eu sou a moça, que possui sua sopa A moça, que assina a sentença da desgraça É pior que a bala, que assassina a esperança Nesse apartagem, tudo vira ruaça Cobre, desgraça, rima, insegurança Eu sou a moça, que possui sua sopa Eu sou a moça, que possui sua sopa Eu sou a moça, que possui sua sopa A nossa cultura em primeiro lugar Educação em primeiro lugar Jango no Sul em primeiro lugar Maracanau em primeiro lugar É o meu Nordeste em primeiro lugar, porra A nossa cultura em primeiro lugar O povo preto em primeiro lugar Nordeste em primeiro lugar Primeiro lugar